A Nova Ágora é um ciclo de conferências, um ciclo de conferências que teve início há sete anos atrás, cujo objetivo essencial é aprendermos a olhar para diversos universos dentro e fora da Igreja. A primeira conferência, a 10 de março, é sobre a ética do cuidado, de aprendermos o cuidado que é necessário e isto tem muito a ver com os tempos que nós estamos a viver, perturbados, no fundo, temos que cuidar mais uns dos outros. É um tema pós-pandemia, tipicamente pós-pandemia este. Depois temos um segundo tema, a 17 de março, e a 17 de março vamos trabalhar as questões do acolhimento. Os caminhos do acolhimento, são tantos os caminhos do acolhimento como nós sabemos, e depois queremos ter o último encontro, a última conferência para 24 de março e vai ser sobre as religiões em diálogo, porque uma das coisas que fazem muita falta é mostrar que nesta Igreja em saída que o Santo Padre tanto tem falado, que nós temos que ter uma Igreja que caminha com os outros. São estas três conferências que nós propomos este ano sobre este chapéu da Nova Ágora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí